Para fazer os laços nós vamos precisar de fitas, eu cortei 3 pedaços de fitas, eu não tenho uma medida certa, esse aqui vai ser o laço, esse aqui vai ser a parte que fica penduradinha e também cortei um pedacinho pequeno para poder fazer o detalhe. A primeira coisa que eu vou fazer é dobrar a fita e colar, e essa daqui eu vou dobrar ao meio e vou dar uma volta e vou deixar a parte frontal da fita assim, com a tesoura Agora eu vou só fazer um detalhezinho, agora nós vamos colar aqui, um pinguinho aqui no meio Ela vai ficar assim Aí você dá uma amassadinha aqui atrás, aí você pode colar, passar um pouquinho de cola aqui com essa fitinha, a menorzinha, vai dar uma apertadinha aqui no laço e vai colar aqui atrás. Aí o lacinho vai ficar assim, agora para finalizar é só colar aquela parte ali aqui atrás. Tá pronto! Como essa fita é aramada, você pode moldar ela do jeito que você quiser. E você pode colocar algo para pendurar ou um ferrinho para você poder amarrar na sua árvore de Natal. Foi assim que ficou o lacinho colado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilhe e se inscreve aqui no meu canal. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Oh, o que fun! Tchau! 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 Tchau!